Carnaval tem muita música, festa, folia e ressaca. Pois é, se você gosta de comemorar essa data, provavelmente já sofreu com a ressaca, não é? Você escolhe a fantasia, sai com seus amigos e no fim acaba passando mal depois de ter ingerido muita bebida alcoólica. Mas não precisa ser assim. Seguindo algumas dicas antes de cair na folia, você pode evitar o mal-estar durante e até mesmo no dia seguinte à festa. A gente sempre diz que uma boa hidratação antes de você sair e depois quando você chegar, né? Ingestão de frutas, principalmente aquelas frutas que são mais ricas em água, tipo melancia, abacaxi, melão, tem uma boa hidratação depois, né? Lembre-se, a hidratação é indispensável. Então mesmo que você siga ingerindo bebida alcoólica, não deixe de intercalar com a água antes, durante e depois da festa. E o doutor Laurence ainda dá uma outra dica bem valiosa para esse carnaval. É o ideal, assim, a dica que eu daria é que você beber o suficiente para se sentir alegre, né? Às vezes, se você passa um pouco do ponto, existem os riscos, né? De vômito, mal-estar, diarreia, dor de cabeça. Além de todas essas dicas, não se esqueça de evitar os alimentos pesados e gordurosos, como frituras e industrializados. Dessa forma, você se recupera ainda mais rápido e vai estar pronto para mais um dia de folia. Tchau, tchau.